Amém. 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 e graziar sempre pelo benefício de Deus, o de poder e de verdade. Tu não tem bisogno da nossa glória, mas para o cor do amor e ci damos a ver a tua graça. Os nossos filhos de edificação são diversos da tua grandeza, mas nos oferecemos a graça de Jesus Santo, por Cristo Senhor nosso. E nós, como todos os anjos da gente, e grazamos a ver a tua graça e por nós, amadíssimo, da tua graça. Santo, Santo, Santo e Signore, Dio del universo, Amém. 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 Maria, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus.